Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, você joga. É um bom. Oi, Stanley! Olá! O delivery, o delivery, o delivery, o delivery do party outfit. Então, ele está no alimento. Então, ele está no alimento. Sim, o.. Meu Deus do depoimento minha foi na Universidade de São guides. that you know, and that, you know, honestly, like, that, you know, obviously you know, that's why that hurricane protests, e language fica em depoimento a few deposits. thatamed. e banging on su Jason, not awesome. I feel that's not working. E aí, meu parceiro, meu parceiro, o meu parceiro, espera, onde você foi ontem? Eu fui para voar. Como foi? Bem, ok, então eu não me esqueci muito. Fábio foi muito melhor, sim. A gente tem que estar aqui. Fábio foi ontem na pique, então é lindo. Você vê o desenvolvimento aqui sobre os últimos 10 anos. É incrível. O que um rosto pode fazer. Eu me lembro de tudo isso tudo no desenvolvimento. Não, não há nada aqui. Não há nada aqui. Não há nada aqui. Isso é incrível. Isso é o que vamos fazer em Pakistão. Cuidado. Mas o preço é muito bom. Não há nada aqui. Não há nada aqui. Quanto tempo é a gente? R$15min. R$15min. R$20min. . 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 O que é isso? 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 O que é isso?